Bom, esse espaço que a gente está, dos diálogos para a construção de políticas públicas externas, é fundamental para a comunidade brasileira no exterior, porque é uma oportunidade que está sendo dada a nós brasileiros que residimos no exterior, de contribuir para a construção das políticas públicas para a comunidade brasileira no exterior. É uma iniciativa recente, podemos dizer, dos últimos sete anos do Itamaraty, trazer a comunidade para participar ativamente e ter o Conselho de Representantes Brasileiros do Exterior aqui presentes ajuda muito. Como representante da mesa temática de temas sociais, que envolve saúde, previdência social, direitos humanos, assistência social e gênero e sexualidade, a mensagem que eu busquei passar na minha rápida fala, foi focada nas questões de gênero e sexualidade, por entender que esse é um problema que permeia todas as outras temáticas e é um problema que atinge a toda a nossa comunidade brasileira no exterior. É uma temática que é marcada por problemas muito sérios, com vítimas de violência sexual, vítimas de exploração sexual, vítimas de exploração laboral e também com dificuldade de reconhecimento da sua identidade como sujeito por terem uma imagem muitas vezes muito estereotipada. Então a mensagem que eu busquei passar na fala aos presentes é exatamente a importância de entendermos a complexidade e a diversidade da diáspora brasileira desde a perspectiva de gênero e sexualidade e de trabalhar para melhor atender as demandas e necessidades dessa comunidade, pois por muito que tenhamos avançado na temática, ainda temos muito por avançar. Em relação aos temas sociais que envolvem a mesa, o recado final que eu busquei passar é temos muito trabalho ainda pela frente e estar aqui participando desse evento é muito importante para a construção de políticas públicas sólidas que atendam a todas as demandas que temos em relação aos temas sociais.